Um tweet feito pelo ex-presidente Bolsonaro, a Gleisi Hoffmann, que é a deputada, presidente do PT, também usou as redes sociais dela para comentar. Ela disse que o crescimento dos extremistas de direita nas eleições do parlamento europeu, nitidamente na França e Alemanha, é mais um sinal de alerta para o campo democrático. Além de combater a rede de mentiras do novo fascismo, os governos democráticos precisam responder às demandas reais da população. Garantir vida digna, emprego e renda, trabalhar pela paz, cooperação entre os povos e países é o caminho para deter os inimigos da democracia e da justiça social em todo o mundo. Sakamoto, até tenho comentado aqui contigo sobre como o parlamento brasileiro tem se formado ali numa indústria de likes, de engajamento, e pouco tem se falado sobre a vida real. E essa pode ser uma armadilha, porque a gente vê que esse é um movimento. E é um método também de se fazer política e deixar a política no campo da especulação, do medo, e pouco trazer para o campo concreto. É, só para terminar, porque eu fui cortado pela Enel, mas para falar um pouco sobre o presidente Bolsonaro, daquele tweet, né, ele falou de libertinagem, mas repetindo, é ele que alugava um apartamento funcional e dizia que era para comer gente em Brasília, né. Ah, é fake news. Dá um Google, ele mesmo falou. Descarbonização, mudança climática. Com o Rio Grande do Sul embaixo d'água, alguém criticar a descarbonização é a mesma coisa que alguém, tipo, defender, tipo, que fósforos sejam acesos numa floresta seca em Portugal no meio do verão, sabe. É, na verdade, como é que a pessoa vai e faz um monte de coisa, vai, estou lutando pelo Rio Grande do Sul, etc., e depois discute descarbonização, né, tá vendo? É aí que tá. Só que aí ele joga tudo isso junto, bota o libertinário, bota aquilo, bota ESG, bota não sei o que lá. E aí, o que é ESG? ESG é evitar que empresas acabem, criem impactos negativos para o lugar onde elas estão instaladas. Na prática, ESG é isso. Então, o presidente Bolsonaro é contra empresas não criarem impactos, é contra resolver mudanças climáticas, você entendeu o tamanho da encrenca? Ele joga tudo isso, ele não, o Carducho joga tudo isso e depois fica naquela coisa, né, ele fica usando aquilo exatamente como um ariete pro público, joga aquilo que ele não concorda, bota tudo naquilo e fala, olha, é a Europa que tá. E não, a própria Adenilde colocou os pontos da extrema-direita europeia, tirando a alternativa pra Alemanha, que até foi excluída do grupo, né, do grupo de partidos, do grupo de extrema-direita, né, falou, não, fica você distante porque você, inclusive, a sua imagem é muito ruim pra nossa, né, Marine Le Pen, entre outros, falou assim, não, você fica longe, tá, você fica sozinho pra lá, porque a gente não vai, não vamos com vocês, né, exatamente porque o Alternativa pra Alemanha, né, é um partido com tendências nazistas, né, e você tem grupos desse partido que são recebidos pela família Bolsonaro no Brasil, aí você tem uma conexão, né, bastante clara. Agora, boa parte da extrema-direita europeia, que tem posicionamentos terríveis, mas o foco lá gira muito em torno de imigração, de xenofobia, é, diz que também é terrível, que é um absurdo, que tá tendo muito problema, mas é diferente, né, você vai pegar a nossa extrema-direita aqui, é muito mais em costumes, em comportamentos do que a extrema-direita europeia, muito mais, ou que as extremas-direitas em vários lugares do mundo tem componentes diferentes, eu não tô falando que não tem questão de comportamento lá, tem, mas aqui é muito mais focado nisso do que na questão de imigração, até por conta de naturezas e situações de cada uma dessas localidades. Só que a deputada Glaze, ela tem razão, né, quando ela fala que a melhor, que a, que uma das formas de você bloquear o avanço da extrema-direita é exatamente pensar na qualidade de vida dos trabalhadores. Tem duas formas. Primeiro, é exatamente isso, pensar na qualidade de vida dos trabalhadores. Esta reclamação, esta, este aviso dado pela eleitorada europeu, principalmente jovens, jovens que não veem perspectiva, jovens que não veem perspectiva de participação política, já veem perspectiva de emprego, o desemprego em alguns países até não é alto, mas o desemprego dos jovens é muito alto, tudo isso acaba sendo cooptado por um discurso mais extrema-direita que busca, na verdade, essa, essa, essa expansão, né? Então, o que acontece? Quando você vai, quando você quer barrar esse tipo de avanço, tem que pensar nas políticas pra melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora é essa, inclusive, que deu muitos votos pro Trump, sempre deu muitos votos pro Trump, né? Então, como você, como você evita, né? A ascensão desses grupos, melhora a qualidade de vida. Isso vale, vale pra lá e vale pra cá, tanto é que pra lá, os países nórdicos, em que você tem um estado de bem-estar social muito forte, controlados pela esquerda lá, mas na sua grande maioria, mas que tem um estado forte e parrudo de bem-estar social, né? Você não teve esse problema como teve em outros países em que o estado de bem-estar social, inclusive, tá se degradando, como na França, em outros lugares, né? Ao mesmo tempo, isso é interessante, porque aqui no Brasil, né, a gente discute bastante, né, Diego, que, olha, a eleição de 2026 não vai ser decidida na mamadeira de piroca, nas fake news sobre sexo, sobre comportamento, tudo isso não vai, vai ser definido pelo custo de vida, pra saber se as pessoas vão estar podendo comprar mais arroz, mais feijão, mais produtos da linha branca, refrigeradores, máquina de lavar, do que podiam em 2022. Qual que vai ser? Vai aumentar o poder de compra? Porque a população, como diria a maioria da Conceição Tavares, né, saudosa, que nos deixou, a população não come PIB, gente. A população não adianta falar, ah, o crescimento do PIB tá bom. População não come PIB. A população come arroz, come feijão, come carne, come tudo isso. Então, a questão é, desemprego caiu no Brasil, renda subiu, PIB subiu, ótimo. Só que a inflação, que veio alta do governo Bolsonaro, continua, continua, os preços continuam lá em cima. O Lula vai conseguir baixar isso pra 2026, garantindo qualidade de vida pros trabalhadores, e aí, chegando na disputa, junto com a extrema-direita, com a direita, e falando, ok, tamo junto, né, temos o que mostrar ou não. E aí é isso, é mostrar qualidade de vida, é mostrar isso que vai fazer a diferença. E, rapidamente, o segundo ponto, que faz uma diferença muito grande, é o seguinte, a extrema-direita cresceu, cresceu. Preocupante é um aviso, é um alerta pro pessoal saber que as coisas estão mudando, que os ventos estão, tem, soprando. Contudo, a direita democrática continua maioria. E deve fazer, deve reconduzir a Ursula von der Leyen, deve reconduzir, deve se manter no poder na União Europeia, por mais que tenha tido revés importantes em vários países-chave, mas elas devem ser conduzidas. Ou seja, não é o fim do mundo ainda. E aí tem um ponto que é o seguinte, não é a esquerda que faz um contra, a extrema-esquerda, ou a esquerda que faz um contraponto direto à extrema-direita. É a direita democrática que é a mais capaz de fazer um contraponto à extrema-direita, porque é quem tá disputando eleitores diretamente. Então, esse é o ponto interessante, que nos países em que teve, nos países em que a direita democrática saiu perdedora, precisa se olhar com lupa, ver o que tá acontecendo, buscar soluções naquela região, mas exatamente por quê? Porque essa direita democrática é capaz de barrar o avanço dessa direita não-democrática. O que acontece muito, acontece às vezes, é que a direita democrática vê ali poucas perspectivas e acaba se aglutinando à extrema-direita, né? Se aglutinando a esse grupo que pode acontecer também, né? E na França aconteceu umas coisas doidas, né, ao longo do tempo, porque é o seguinte, você em alguns momentos na França, você chega naquela coisa, no segundo turno, o pessoal vai pro segundo turno, normalmente tem ido à direita e à extrema-direita na França, né? E aí a esquerda acaba votando com a direita democrática, acaba se conectando. E em outros países, mesmo você teve votações em Portugal, recentemente, que tinha a possibilidade da direita democrática se conectar com o pessoal do Chega, né, da extrema-direita. Eles preferiram não se conectar e prometeram, falaram, não vamos nos conectar. A questão é, nem em todo lugar você tem isso, e por quanto tempo você vai ter essa direita democrática ainda marcando ponto e sendo capaz de fazer esse contraponto sem se aliar à extrema-direita.